Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. E como que você vê essa viagem aí do Arthur Duval e do MBL aí pra Ucrânia? Ah, eu falei isso daí, pra mim foi tipo, sei lá, mano. Ah, é showzinho isso aí, né? É um showzinho, velho. Ridículo. É showzinho isso aí. Foi ridículo, e eu fico pensando assim, eu não penso nem no Arthur, mano, eu já entrevistei o Arthur duas vezes, inteligente pra caralho. E eu tipo, fico pensando assim, mano, qual o poder desse Renan? Porque essa ideia, eu quero acreditar que essa ideia não partiu do Arthur, velho, tá ligado? Essa ideia partiu do Renan e ele conseguiu convencer o Arthur de embarcar nessa. Ridículo pra caralho, velho. Tanto que eu ainda comentei, eu comentei o seguinte, falei, mano, meu filho, eu tive que botar meu filho numa escola particular porque a escola do meu filho não tava tendo aula. Fiz um tweet, marquei uma pá de deputado, tá ligado? O Arthur Duval no meio. O Arthur Duval foi o único que me respondeu. Eu não sou do MBL, muito pelo contrário, tá ligado? Na visão dele, eu sou o bolsonarista tal, não sei o quê. Ele não podia também ter fingido que não viu. E eu marquei nego de todo tipo lá. Esquerda, direita, centro... Inclusive os que eu já entrevistei. Só o Arthur me respondeu. Só o Arthur me respondeu dizendo, ó, negão, o que que tá acontecendo lá e tal, eu expliquei pra ele. Três dias depois o Arthur me respondeu de novo, falando assim, Pô, negão, mandei uma... Só te dar um salve do que tá acontecendo aí, ó. Mandei uma assessora minha lá, tá ligado? Mandei uma assessora minha ver o que tá acontecendo lá e tal. Fingi que é mãe assim pra ligar, mas o ideal mesmo é ir lá pra dar um flagra mesmo e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, se você fizer, me avisa que eu vou postar no meu canal. É justo, né? Tá ligado? E tipo assim, e nisso que eu falei, ele falou, mano, se você quiser ir lá comigo lá também e tal, fazer um barulho, eu falei, mano, eu não vou, porque a Cleide já desenrolou que ela não quer mais o Jamal nessa escola. A Cleide já tirou e já meteu ela num particular. Milzão, eu vou ter que pagar agora por mês. Tá ligado? E tipo assim, ele foi o único que respondeu. Aí minha pergunta é a seguinte, tá, em vez dele tá lá resolvendo agora a porra do negócio da escola, onde é que está Arthur Duval? Tá na Ucrânia. Na Ucrânia. Mas pelo menos ele me respondeu. Como é que eu cobro os outros? Que nem me respondeu. Que também não tão na Ucrânia. Mas onde eles estão? Pulando carnaval, pô. Tá ligado? Não, e a Lespe ficou fechada também um tempão. Você entendeu? Como é que vai cobrar? E os outros que também não responderam? E os outros? O que não falta é deputado aqui pro São Paulo, mas baixa o Twitter de cada um aí, ó. Gente, está acontecendo não sei o quê, não sei o quê. Gente, não sei o quê, não sei o quê. Fala. Tchau. Tchau. O que é o que é o que é?